Não pode, não pode, não pode, não pode, não, pode, não, pode, pode, o canal é meu, é meu peito. Não pode, não pode, não pode. Pode ver. Eu tava falando de poder. Eu tenho uma dor na senhora. Ai, porra! Oh, what a fuck? Fala, que a minha cabeça tá coçando nessa bolsa aqui. a minha também. A minha é o meu cabelo tá no meu olho, velho. Eu tô de bolo, tá de bolo, ele é o único que tá de bolo. Eu tô de bolo, então. A minha é boa vida, louca. Não, Batman. É horrível. O Batman. Não, não sou eu. Não sou eu, cara. Meu nome é Pietro. Meu nome é Pietro. Meu nome é Pietro. Vem, me esmaio. Se eu era pequeno era velho quando minha avó era nova, minha avó era velha. Se eu era pequeno era velho quando minha avó era nova, minha avó era velha. Gente, quem sumiu com aquele controle grandão? Ah, eu coloquei aí em cima do... É engraçado. Tu ia cair e eu coloquei ele em cima. Aí em cima do hacker. Hacker. Ah, tem um grande. É do hacker. Não, é do hacker. Vai fumar o dente no peito. Velho, velho, cuidado pra onde você vai que você espalha. Segunda versão que a Gabi morre no espelho. É velho. Se eu subir... Eu adoro, eu raso. Eu adoro, eu raso. Eu adoro agora. Não vai ter essa luz. Não, tipo, eu nem olhei direto. Eu olhei a câmera assim que... De novo. Ai, meu Deus, eu tô doendo. Eu adoro a luz. Cuidado. Eu tô gravando sua bunda. Tá gravando a bunda assim só do ícone. Tem a linha aqui, velho. Vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Tá incertinho. Que coisa boa. Continuou aqui. Ela deu legal. Caralho. Ai, o cabelo não sobe. Meu cabelo só vadiga. Vai cair. Acho que meu cabelo saiu da piscu. Ei, ei. Caio. 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 Aquilo é uma menina, tá? Vem cá. Não é não. Eu tenho um pênis, na verdade. Tem mesmo. 30cm. 32cm. E 5cm. É de seu tamanho, cara. Não tenha vergonha. Não, também dá. Bela? É vergonha. É de novo. De novo. Que bom saber disso. Agora o som vai ficar uma maravilha porque estão embaixo do ventilador. Fala de novo! Pois é, todos nós aqui. Não, 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 não. Não, não. Oi! Oi! Oiiii! Headshot! Você só vai bater neles, só porque ele quer ser feito. Só porque ele quer ser feito! Oi, hein, hein! Já colocou, já. Isso vai ser a primeira coisa que eu vou colocar no vídeo. Você falando isso. Não vai falar, velho! Não vai falar, imagina! Imagina que eu vou colocar isso no YouTube, imagina! É a gente passando de retardado aqui que aparelho. É até eu aqui que tava... É porque a mãe dele, ela é anti... Prepecas. A gente também. Anti-prepecas. Quem? Depende de ela, alguém conhecido. Principalmente essa parte. Obrigado por continuar gravando a parte que eu estou falando das coisas. Ele é um de gatinhos do industrial. Depende de ela. Depende de ela. Ó, primeiro ele toca bem, velho. Depende de ela, caramba! Se violou, peraí, peraí, deixa eu dar um zoom. Tem uma, duas, três, quatro, cinco... Ah, tá faltando só duas. Corta. Ficou espirão. Emiane! Vamos ver o que acho. Tem uma meninação... Vai, continua! no ar efeira efe efe é verdade não tem que fazer o pescoço não tem que fazer o pescoço não tem que fazer a atleta então é que eu não vou embora efe 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 caminho do pênis só seu pai e censura eu boto censura lá no peraí peraí só pelo buraquinho cadê o buraquinho cara você não saiu do lugar até agora peraí de novo tá com as duas hein e mais um ano eu também não posso eu tenho reputação não pode não pode não pode não pode não pode não pode pode pode, cadão é meu é meu peito não pode peraí se botar os bagulho aqui ah se botar os bagulho aqui é verdade ficaria da hora não pode pronto agora pode agora pode não do da Highland Shake é não Hanley Shade é melhor Shade tipo o milkshake A Waterfoo? Olha como ele é lindo! Cadê? A A Laureliros? A A Laurelís? A A